Nas vitrines tem boneco de neve, rena, papai noel, só falta nevar. Ai que bom se assim fosse, mas a realidade é que do lado de fora do ar-condicionado das lojas, no centro de Sorocaba, às três da tarde a temperatura chegou aos 32 graus, com sensação térmica de 34 graus. Esse calor aí, como é que tá? Tá cruel. Sorvetinho na mão? É, tem que ser assim, né? Água também, senão acaba sofrendo um pouco. Pra quem foi às compras hoje à tarde, só mesmo se hidratando. Antes de me hidratar, pra depois entrar nas lojas, senão não aguenta. Muito quente? Muito quente. A bebê Valentina de cinco meses veio de chapéu e protetor solar. Tem que trazer protegido o máximo possível, comprar um chapéuzinho, um protetor solar. E a água é essencial, né? Frutas, né? A gente pode deixar de ir pra criança, né? Então tem que se prevenir. Na barraca do sorvete teve fila. Muito trabalho pra não deixar nenhum cliente sem uma casquinha. Quantos sorvetes você acha que você já vendeu só hoje? Nossa, não tem como ter noção. É muita coisa que vende por dia. Uns 200, 300 ou mais. Casquinha. E quem tem o sol quente. O seu José trabalha na limpeza da cidade há 10 anos. E não abre mão de um boné especial pra proteger, inclusive, o pescoço. Se cuida, a gente usa protetor solar. Aqueles bem alto, bombando. Aham, tem que ser, né? Com o calor intenso, os moradores do bairro Vaneuville, na zona oeste de Sorocaba, chegaram a ter problemas no abastecimento. Este condomínio ficou sem água no final de semana. Foi preciso chamar um caminhão-pipa pra abastecer o reservatório. E cada morador pegava um pouco e um balde. Sorocaba tem 26 centros de distribuição. Temos água suficiente pra atender toda a população. Entretanto, temos muita atenção nesse momento de alto calor e falta de chuvas. E pedimos pra população que colabore.